Música Colégio Autêntico da Educação Infantil ao Ensino Médio Valores e Competências para o Sucesso da Escola e na Vida Colégio Autêntico e a Família Na Transformação de Jovens em Cidadãos e Líderes na Sociedade Paraibana A Certeza do Sucesso do Seu Filho Hashtag Vem Ser Autêntico Quinta-feira, dia 16 de Julho A Igreja hoje celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo Tão conhecida em nosso meio pela devoção ou uso do escapulário Por isso, tomaremos um texto próprio da liturgia Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50 Para meditarmos esta festa O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora Procurando falar com Ele Alguém disse a Jesus Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora E querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse Eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Todo aquele que faz a vontade do meu Pai Esse é meu irmão, minha mãe, meu Pai Recordamos hoje A Virgem sob a popular invocação de Nossa Senhora do Carmo A Sagrada Escritura celebra a beleza da montanha do Carmelo Onde o profeta Elias defendeu a pureza da fé No texto evangélico para este dia Jesus o Senhor elogia indiretamente a pureza da fé E sua mãe Santíssima Que de modo perfeito Cumpriu a vontade do Pai do Céu De tal modo que ela é para todas as gerações de discípulos O modelo mais perfeito E como escutar e viver com fruto a palavra divina Esta palavra não pode permanecer escondida Ante a de resplandecer e iluminar todo o mundo Por isso os cristãos temos de ser Uma espécie de lamparinas do Evangelho Através de um cumprimento fiel e assíduo da vontade do Pai do Céu Como diariamente nos ensina a fazer a Nossa Mãe Santíssima Que de modo semelhante a nós Também teve de periglinar pelos caminhos da fé Pois diz o Conselho Vaticano II A propósito da fé de Maria Hoje invocada sobre o título de Nossa Senhora do Carmo E de sua docilidade Do cumprimento da vontade do Pai O Papa Paulo VI Então Papa Comitou que Maria Tinha a fé Que supunha não a evidência direta Do conhecimento Mas a aceitação da verdade Pela palavra de Deus Que a revela No reino de Deus Que Jesus inaugurou O motivo de glória e de pertença Não se baseia no parentesco de sangue Uma vez que se trata de um reino espiritual Onde as relações de parentesco com Jesus Se constroem a partir da obediência a sua palavra O que nos arra de levar a amar e a servir os irmãos Maria nos confirma na vocação cristã E nos aumenta o gosto de saborear as coisas espirituais E que sob a proteção e sua guia Possamos subir Ao cume mais elevado da montanha Que é Cristo, seu filho Para fazer a experiência Fazer a vontade dele É o requisito que Jesus nos apresenta Para também sermos considerados da sua família Portanto Não é difícil Para nós imaginarmos Membros da família de Jesus Ele mesmo diz e aponta para nós Como fez quando distinguiu os seus discípulos Eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai Que está nos céus Isso é meu irmão, minha irmã e minha mãe Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus É sua família Ele não estava renunciando à sua família Segundo a carne Família de sangue Como filho mais velho Ele continua a cuidar bem da sua mãe Filho único Primogênito E isto foi comprovado quando ao dar a sua vida na cruz Ele passou essa responsabilidade ao discípulo A quem ele amava Simplesmente Jesus define claramente Que o parentesco de ordem humana Seja a mãe Os irmãos ou irmãs Que ele tinha Não tem qualquer significado O reino de Deus O relacionamento mais Chegado ao Senhor Jesus é com o seu pai Que está nos céus O próprio Deus Como vemos tantas vezes Nas Sagradas Escrituras Em oração Um único parentesco Permanente Que ele pode ter É de ordem espiritual E é com aqueles Que fazem a vontade de Deus A estes ele chama De meus irmãos Deixando de lado os laços Consanguíneos Representado pelo parentesco Segundo a carne Com sua mãe e seus irmãos O Senhor Jesus passará agora A ampliar o seu mistério A todos aqueles que o recebem Sem distinção Entre judeus e gentios Não se dará mais Exclusivamente a Israel Devido a sua incredulidade E rejeição O relacionamento segundo a carne Passa a ser inteiramente superado Por afinidades espirituais Pela fé A obediência a Deus É agora o fator Predominante E definitivo Para estabelecer Tais afinidades Sem outras distinções Quaisquer O mesmo se aplica A todo aquele que recebe Cristo Como seu Senhor e Salvador Ele diz Se alguém vem a mim Ama seu pai e sua mãe Mais do que a mim Esse não pode ser meu discípulo Então Deus deve ser sempre o primeiro Deve estar sempre em primeiro lugar E que bom Que não Estamos presos mais A dimensão da carne Mas segundo o Espírito Segundo a fé Que possamos ter a mesma atitude De Nossa Senhora Sobre o título de Nossa Senhora do Carmo A fazer sempre A vontade de Deus Em nossas vidas Um abençoado dia a todos Colégio Autêntico Da educação infantil ao ensino médio Valores e competências Para o sucesso da escola e na vida Colégio Autêntico e a família Na transformação de jovens Em cidadãos e líderes Na sociedade paraibana A certeza do sucesso do seu filho Hashtag Vem Ser Autêntico Acesse o senhor A ver Acesse o senhor Acesse o senhor Acesse o senhor